Nós conversamos hoje com Cíntia Gurgel, na verdade ela é chequeleiro da província de Vicenza, é originária da região do Vêneto, de uma parte, da parte materna e da parte paterna, ela é roncarati, quer dizer, italiana de origem múltipla. Há poucos dias ela escreveu, é uma empresária, ela escreveu em alguns canais sociais um drama que ela está vivendo em relação à busca pela cidadania, o reconhecimento da sua cidadania italiana. Ela tem uma grande história para contar. Primeiramente, eu agradeço, né, o senhor me dá essa oportunidade para que eu possa relatar realmente o que está acontecendo. Eu recebi uma indicação de uma amiga, onde ela tem a cidadania italiana, mas ela foi diretamente para a Itália. E dentro disso, ela começou a conversar comigo que era possível eu conseguir essa cidadania através de um escritório muito bem conceituado em Curitiba, o Instituto Cidadania Italiana. Então, fizemos alguns contatos, eu fui até esse escritório, tive algumas reuniões, mas ainda não estava muito claro de que forma, como seria tudo isso. E houve, na verdade, uma palestra em junho de 2019, num hotel na Praça Osório, aonde estava a própria Renata Bueno, né, fazendo essa palestra, falando sobre a cidadania italiana e a possibilidade de, não só eu, como várias pessoas estavam lá, acredito que o senhor também estava lá, nesse dia, e trazendo ali um relato de que forma poderia ser feito isso, né. E uma das coisas que ela assalentou muito foi a via judicial. E foi aonde ali estava eu, meu marido e outro familiar, a gente percebeu que seria um caminho a seguir, né. Ali nessa palestra falou alguns representantes do Instituto, né, o qual ela deu aval ali naquele momento, essas pessoas são pessoas que trabalham dentro do Instituto, que estão aptas a passar informação e conversar com vocês. E dentro ali eu comecei, na verdade, e a minha família a ter um contato com uma dessas pessoas dentro do Instituto, marcando reunião, esclarecimentos e entendendo, e ali fazendo a nossa árvore genealógica de que forma que a gente poderia, o caminho a seguir. E assim, a gente viu que havia uma grande possibilidade disso acontecer, então, é claro, vem toda uma história que a gente tenta contatar a família toda, né, mais de 20 pessoas, né, fazendo uma reunião para que isso acontecesse, para trazer mais pessoas para isso. Não aconteceu, e hoje eu dou graças a Deus que eu não envolvi mais familiares nisso, envolvi somente poucas pessoas que na época concordaram, e demos realmente, assinamos o nosso contrato com esta empresa, o Instituto Cidadania Italiana, no dia 12 de julho de 2019. Ali, dando entrada já, né, valores em euros, mas convertidos naquela data em reais, né, e ali iniciamos o processo. Dentro disso, a certidão de nascimento do italiano, eu já tinha, aonde estava localizado e aonde estava numa paróquia. Então, eu mesma providenciei isso com contatos meus na Itália, aonde eu fiquei responsável por isso. O que mais eu contratei dentro desse serviço com o Instituto e dentro do contrato? Foi busca de oito certidões atualizadas dentro do Brasil, né, eram cidades de Blumenau, Indaial, o serviço de tradução, juramentada e apostilamento, esse serviço, e o serviço mediante um escritório de advocacia na Itália. Então, está tudo relatado nesse contrato e assinado em julho de 2019. Iniciou assim. Eu posso agora relatar o desenrolar dessa história. Sim, exatamente. Foi aí que começou o teu drama, né? Você, pelo que narra nessa postagem que você fez, você pagou praticamente toda a conta e até agora você não tem notícias do andamento desse processo. Conta pra nós como é que foi exatamente o desenrolar desses fatos todos. Ok. Então, vamos lá. Eu, de fato, eu fiquei responsável perante a minha família de estar tendo as reuniões com o Instituto, estar tendo o contato com o Instituto pra que eu passasse para os meus familiares envolvidos. Então, e eu realmente fiquei a par de tudo que estava acontecendo. Como tem coisas que não dependiam só de mim e nem do Instituto, eram as certidões no Brasil. Que eles localizassem, fizessem algo assim. E ficou desta forma. O que foi me relatado, algo muito importante dentro de contrato, dentro da palestra que a dona Renata fez, é que essa dedania via judicial, a gente poderia conseguir em dois anos ou em menos tempo. Então, isso foi algo assim, eu falei, em dois anos, os nossos filhos já estão maiores, né? Nós podemos realmente usufruir disso. Eu comecei a cobrar, na verdade, já em janeiro de 2020. Ah, eu preciso do número do protocolo. Vocês me deram uma linha do tempo que eu teria o número do protocolo. E isso não aconteceu. Ah, o número do protocolo você não tem ainda em função da pandemia, né? Começou uma pandemia, tudo parou e a gente viu realmente nos jornais aonde a Itália realmente foi bem atingida em relação a isso. E eu acreditei, né? Porque eu falei, como que eu vou cobrar nesse momento um número de protocolo aonde a Itália está vivendo um caos? E foi se passando, né? A minha cobrança era através de e-mail para o Instituto, aonde essa representante me respondia e ela me fez contato com a advogada, né? Que seria a advogada na Itália que trataria o meu caso. E dentro disso, eu comecei a cobrar também essa advogada com cópia para o Instituto e essa advogada respondia sempre que era em função da pandemia, as coisas estavam paradas, que dentro disso as coisas iriam acontecer. As coisas começaram, os meses começaram a passar, a pandemia realmente não parou, mas algumas coisas começaram a voltar ao normal, né? E chegou, na verdade, em dezembro de 2020, eu entrei em contato com essa representante, o qual fez todo o atendimento, e ela me disse, olha, Cintia, eu não estou mais dentro do Instituto, né? Então, o seu caso está com o Instituto e não sei o que está acontecendo. Veio virada do ano e eu começo, na verdade, novamente, início de 2021, este ano, a fazer uma boa pressão. Eu preciso saber o que está acontecendo e começo, de fato, a procurar diretamente a senhora Renata Bueno. eu obtive o WhatsApp dela, da Itália, e comecei a fazer os contatos com ela, colocando ali, eu preciso de informação, que era no meu protocolo. No primeiro momento, eu dei um tempo para ela se situar, porque ela não sabia nem o que estava acontecendo, nem quem era eu, e nem aonde estava esse processo dentro do Instituto, da empresa dela. E aí começou, realmente, uma grande desconfiança, né? De que ninguém sabia o que estava acontecendo com o meu caso. Eu tenho conversas por WhatsApp com a senhora Renata, áudios dela, aonde, realmente, ela me informa que a pessoa que trabalhava dentro do Instituto, na época, não estava mais. documentos meus foram perdidos, extraviados dentro do próprio Instituto, e ela teria que se situar e entender o que estava acontecendo. Logo após disso, eu continuei minha cobrança em cima disso, e ela me relata que, realmente, esses documentos haviam se perdido dentro da empresa. Ela não me deu mais retorno, até então, diretamente com ela, ela nunca mais me respondeu, e ela nunca mais fez um contato comigo, senhora Renata. Ela me colocou uma outra pessoa, um outro representante do Instituto, para fazer o contato comigo. Aonde, daí, de fato, ele me relata que os documentos tinham sido perdidos dentro do Instituto, estavam numa pasta morta dentro do Instituto. E eu começo a situar ele, exatamente, tudo que eu passei desde o início da assinatura desse contrato. E descobrimos que as certidões, o qual eu paguei para serem localizadas dentro do Brasil, não tinham nem sido localizadas. Então, voltamos a estaca zero. Eu vou ser bem sincera, eu fiz muita pressão. Essa pessoa, eu fiz com que ela pudesse, realmente, demonstrar total interesse e prioridade com o meu caso, como eu percebi que, em todo esse momento, o meu caso não foi prioridade. Então, eu só pedi duas coisas para essa pessoa e está também no WhatsApp da senhora Renata Bueno. Eu quero prioridade nesse momento e urgência, no meu caso, e quero agilidade. Eu não posso mais perder tempo. E gostaria também que vocês informassem todos os funcionários envolvidos do Instituto sobre o meu caso, porque eu não vou aceitar mais descaso comigo, o qual eu percebi que, todo esse tempo, estava tendo um descaso. Isso foi tudo em maio, agora, de 2021. Eu acabei ajudando a ir atrás dessas certidões que foi pago como serviço para eles em 2019, porque, senão, eu estaria até agora aguardando, né, de tentar, novamente, situar eles o local que era, onde que era em Dayal, Blumenau, dentro disso. Essas certidões conseguiram ser localizadas, né, e chegaram essas certidões em, acredito que em julho, se completou tudo isso, né. E eu só falava para eles, eu quero a minha ação protocolada, eu quero o número do protocolo, eu preciso do protocolo, eu estou totalmente num transtorno com a minha família, em função disso, me causou um transtorno financeiro de um valor que eu desenvolvei em 2019, e não tinha o serviço. E, dentro disso, começou aí, novamente, um descaso, né. Eu comecei a perceber que nem eles sabem o que está acontecendo com o meu caso. algo que me surpreende, esse representante do Instituto, ele foi falar com essa advogada, o qual eu paguei, né, eu tenho recibos dessa advogada, e chegando lá, eles descobrem que o e-mail ao qual eu fazia a cobrança que o Instituto me passou o contato, não era essa advogada. Essa advogada nunca recebeu um e-mail meu. Então, ali se iniciou, também, uma descoberta de que eu já sabia, né, mas eles são totalmente desorganizados. O senhor pode ir perguntando, porque, se não, aqui eu vou com a linha do tempo. Não, mas é exatamente isso. Você, quer dizer, você pagou todos os custos que te foram apresentados, você ainda tem documentos perdidos? ou já conseguiu recuperar esses documentos? Como é que é? Tem documento que ainda você entregou e estão perdidos ainda? Olha, não mais porque eu pedi que eles me enviassem, na verdade, digitalizaram todos os documentos, o qual juntaram até o final de julho os meus documentos, né? Só se eles perderam agora. Mas, até então, até final de julho, para mim, não tinha nada perdido. A questão está sendo que, a partir dessa data, começou novamente um novo descaso. O senhor vai me perguntar, por que você teve tanta paciência? Muitas pessoas perguntaram isso para mim. Por que eu tive tanta paciência? Porque, nesse momento, eu não estou no Brasil. Estou fora do Brasil, com a minha família. os menores, na época, eram três menores envolvidos e três maiores envolvidos. Os menores cresceram. Então, os menores já têm, eles já são maiores de 18 anos. Então, aí, um problema enorme para mim. Outra coisa, dentro do Instituto da Empresa, na Rua Rocha Pombo, onde eu fui inúmeras vezes, não existe nenhum funcionário fisicamente hoje lá que esteja completamente inteirado do meu caso. Então, eu estou falando com um representante do Instituto, que também não está fisicamente mais no Brasil, ele está fisicamente na Itália, e é onde a dona Renata Bueno também está fisicamente na Itália. Então, aí, a gente tem uma dificuldade enorme. Eu estou disposta a todo momento, o horário que eles falarem, o e-mail que eles mandarem para mim, independente do horário. ele já não tem essa disponibilidade para mim. Então, eu estou assim, para o senhor ter uma ideia... Você está dizendo que você perdeu o contato com a, por exemplo, a Renata? Você diz que tenta conversar? Como é que você diz? Olha, eu tenho mensagens aqui no meu WhatsApp com a dona Renata Bueno, eu tenho áudios dela. O último que eu tenho de conversa com ela, provavelmente foi em maio. e ela nunca mais me respondeu. Só que eu não deixei de mandar mensagens para ela, mandar relatos da minha insatisfação, relatos do transtorno causado para mim, áudios para ela. Até então, até hoje, eu não tenho resposta. E o que mais me surpreende é que ela me bloqueou no WhatsApp essa semana. Então, assim, até então, antes eu conseguia saber, eu vi a foto dela no WhatsApp, conseguia saber se ela tinha lido ou não as minhas mensagens. Aparentemente, ela foi lendo, não no dia que eu mandei, mas foi lendo quando ela achou necessário para ela, né? E para minha surpresa, essa semana, ela me bloqueou no WhatsApp. Ela não recebe mais as minhas mensagens. Mas, mesmo assim, eu continuei desde então, maio, copiando o e-mail para o, da Renata, então eu faço assim uma rede, né? De contatos. Eu mando e-mail para a Renata Bueno, eu mando e-mail para o Instituto, eu faço um WhatsApp para o Instituto, faço um WhatsApp para esse representante e faço um WhatsApp para a senhora Renata Bueno. O único que está me respondendo com uma demora, uma demora e uma sensação de que eu não sei mais o que está acontecendo é esse representante do Instituto que está na Itália. Quer dizer, você, a soma do valor todo que você pagou, quanto importa hoje? Olha, o senhor comentou dos relatos que eu fiz, né? Esses relatos eu fiz dentro de grupos de cidadania onde, infelizmente, eu entrei somente esse ano nesses grupos. Se eu soubesse desses grupos anteriormente, eu teria seguido um outro caminho, né? Então, dentro desses grupos eu fiz o relato e dentro desses relatos eu citei os valores. Eu posso falar aqui para o senhor porque ele não está, porque como está dentro do contrato ele está dividido esses valores. Então, fica mais fácil se eu falar pelos valores aqui. Só um momentinho. Então, assim, foi pago no dia 12 de julho de 2019 uma entrada de 2.500 euros. nesse mesmo dia pagamos R$ 1.300 pelo serviço de busca de oito certidões dentro do Brasil. No dia 12 de agosto de 2019 pagamos R$ 6.300 para o serviço de tradução e apostilamento. E no dia 5 de novembro pagamos R$ 3.000 para a propositura da ação. E esse valor foi direto na conta da advogada que eles indicaram para nós. O que falta eu e o meu familiar pagar apenas R$ 600 Então, para o senhor ter uma ideia já foi pago um valor expressivo e... Sim, expressivo. Paga toda a conta. Você pagou toda a conta já e até agora você ficou sem interlocução. Você não tem interlocutor agora nesse momento? Como é que você está gerindo isso? Ó, é... E por isso dessa minha paciência dessas situações que foram ocorrendo na verdade comigo, né? De eu não estar presente nesse momento no Brasil os menores crescerem eu resolvi na verdade dar mais um voto de confiança e aguardar realmente o desenrolar disso. Nesse momento eu estou não estou tendo agilidade nenhuma nas respostas eu insistentemente eu peço para o Instituto eu quero uma videochamada com a senhora Renata Bueno aonde ela ela me deu uma posição ela é proprietária da empresa eu preciso voltar a confiar nessa empresa eu não posso confiar em representantes e funcionários porque eu já tive problema dessa forma eu acredito que é isso que ela não está entendendo ou ela não trabalha com o público não sei eu só quero uma videochamada com ela aonde ela se posiciona e me diga de fato o que está acontecendo eu não tenho resposta sobre isso eles me ignoram você já pediu isso já eu tenho vários registros via WhatsApp tenho registros por e-mail tenho registros com esse funcionário o que está acontecendo nesse momento eu estou me sentindo enrolada por quê? porque eles falam ó essa advogada não vai mais fazer seu processo porque os valores não são esses a gente está tentando negociar com ela só que o valor está triplicando o problema não é meu o problema é deles eu dentro do prazo eu cumpri com todas as exigências o qual eles fizeram o senhor me perguntou por que eu não tomei outras medidas né via a judicial via de outras formas é porque e em nenhum momento eu peço ressarcimento o retorno desse dinheiro o que eu só quero é a minha ação protocolada eles sabem disso em nenhum momento eu eu estou relatando o que está acontecendo como eu relatei nas redes sociais eu só quero a ação protocolada eu quero o serviço vendido em 2019 eu quero o cumprimento do contrato desses desses pagamentos que você tem você tem você tem documentação que eles que eles receberam e quem recebeu quem recebeu foi o instituto ou foi terceiros ó aqui eu tenho uma pasta né dentro dessa pasta aqui eu tenho o contrato eu tenho contrato com o instituto tenho ali dizendo sobre os pagamentos eu tenho recibos o senhor está vendo a logo do instituto dos recibos né recibo a logo eu tenho recibo e tudo foi feito dentro de contas bancárias onde eles me indicaram e alguns pagamentos foram feitos em espécie dentro do próprio instituto mas todos eu tenho recibo né eu tenho todos os e-mails tenho todas as conversas gravadas tenho print de telas eu tenho um arsenal de documentação de tudo eu tenho print na verdade de de muitas conversas e áudio de muitas conversas então assim conversas que nós fizemos com essa representante na época em 2019 2020 via whatsapp via vídeo eu tenho tudo gravado então assim eu tenho tudo você tem também o documento que comprova o bloqueio que foi o último ato que você a última resposta que você teve é isso? tenho 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 e para o senhor ter uma ideia eu até fui no insta da senhora renata bueno dentro do insta ali eu falei eu preciso eu preciso fazer alguma coisa eu coloco dentro do insta da senhora renata por gentileza por favor responde o seu whatsapp eu estou urgente aguardando né e a última infelizmente eu tive que colocar lá senhora se vocês entrarem no instagram da senhora renata bueno vão ver os meus comentários nas últimas postagens dela senhora renata que feio me bloquear no whatsapp e nem me responder e a resposta é o silêncio aliás não há resposta não há resposta né eu todas as solicitações que eu fiz né as últimas solicitações e por isso a minha decisão de relatar dentro das redes sociais eu avisei eu falei olha eu preciso de uma videochamada eu preciso de uma posição do que está acontecendo eu vou trazer visibilidade ao meu caso porque eu preciso da agilidade e nem assim eles eles na verdade fizeram videochamada comigo para esclarecer o que está acontecendo Cíntia você é empresária e você está tratando com uma empresária da cidadania e nesse endereço que você fala ela também tem uma outra empresa além disso ela foi uma representante da comunidade italiana no parlamento italiano como é que você resumiria uma personalidade assim com esse tipo de comportamento olha eu vou dizer para o senhor que num primeiro momento eu imaginava que ela só tem o nome da empresa e ela provavelmente ela não sabe o que acontece dentro da empresa mas depois eu entendi que não porque eu deixei ela a par do que estava acontecendo comigo eu através de conversas com ela eu relatei a ela tudo o que aconteceu comigo o sonho da cidadania italiana que ela me vendeu foi porque ela fez a palestra porque a empresa é dela que eu fechei esse contrato com o Instituto então eu eu estou sem entender o que a sensação e o sentimento que eu tenho é que eu estou sendo enrolada eu estou aí tendo um descaso eles poderiam ser sinceros comigo eles poderiam agir com a verdade fazendo uma videochamada eu acho que nós somos pessoas adultas pessoas maduras eu eu dei para eles desde então muitas chances de provar ao contrário provar que não de fato eles estão inteirados do meu caso de fato eles querem resolver o meu caso e a sensação que eu tenho que eles acho que não sabem como resolver o meu caso o senhor me perguntou o que eu vejo olhando para uma atitude dessa dela eu sinto muito porque eu indiquei o instituto na época para muitas pessoas e depois eu tive que dar a cara para bater para as pessoas e dizer olha me desculpa eu retiro a minha indicação né eu não tenho o que dizer em relação a ela eu quero que vocês que estão assistindo vocês que estão na verdade com o sonho de uma cidade italiana vocês tinham as conclusões de tudo que eu pude contar aqui né do tudo que eu relatei eu não consigo eu não tenho mais aonde recorrer né eu só quero a minha ação protocolada é só isso que eu quero porque envolveu familiares não sou só eu que estou envolvida né você tem alguma informação de gente que por exemplo na sua época tenha entrado no processo e se já foi resolvido quer dizer tem algum tipo de comparação você teria como você tem alguma informação nesse sentido olha o que me alertou de fato para que eu esse ano esse ano viesse a ter na verdade uma forma de agir diferente com eles foi que eu tive conhecimento de pessoas próximas a mim que fizeram todo o processo via judicial após a data que eu fiz de 2019 e já tiveram audiência os meus documentos nem estão na Itália pelo que eu estou entendendo os meus documentos não chegaram na Itália eu não posso nem culpar a advogada que eles indicaram ela nem está com meus documentos em mãos para o senhor ver o tamanho descaso que está sendo comigo né eu só quero realmente mencionar que dentro do site do Instituto Cidadania Italiana e a senhora própria Renata Bueno nessa palestra e provavelmente ela deve falar em todos os lugares que ela vai está colocado está na fala dela que a cidadania italiana via judicial é um caminho o qual o Instituto faz né e nesse caminho a duração desse processo é dois anos ou menos tempo isso está dentro do contrato duração de dois anos foi colocado então eu não estou entendendo nós estamos em setembro de 2021 aí já se passaram dois anos e três meses eu não tenho número de protocolo do protocolo do processo da entrada é a ação protocolada na Itália né que a partir do protocolo da Itália me venderam me venderam isso né que tem um aplicativo qual você consegue ali se situar de que forma está eu não tenho nada disso para o senhor ter uma ideia eu não tenho nem contato com a advogada que eles na verdade colocaram o escritório no contrato né então assim as pessoas que deveriam me dar informação me deixar tranquilas de fato seria a senhora Renata Bueno isso não está acontecendo isso nos leva talvez a risco fazer uma pergunta final ainda Cíntia diante disso se se prolongar essa situação o que plano você tem o que você imagina se isso se prolongar mais tempo o que você pretende fazer olha nesse momento eu estou tentando de uma forma bem amigável e paciente né a tentar resolver isso com eles eu dei inúmeras chances de eles poderem se mostrar a fazer eu ter confiança neles novamente isso não está acontecendo eu espero que a gente resolva isso para que eu não tenha que tomar outras medidas porque como eu falei citei os menores cresceram nós somos nós éramos três requerentes maiores e três requerentes menores agora são três requerentes maiores e virou seis requerentes maiores não por culpa minha culpa do instituto né então eu eu estou dando aqui através dessa dessa entrevista mais uma chance de eles reverterem esse caso e tornar prioridade dentro do próprio instituto e prioridade para a senhora Renata Bueno você em função disso você ainda tem teria confiança na atuação vamos dizer técnica jurídica deles eu teria desde que fosse feito uma videochamada ela desse a cara para mim através de uma videochamada ela conversando comigo esclarecendo posso citar uma coisa para o senhor o senhor acredita que até agora ela nunca pediu desculpas não houve um perdão por tudo que aconteceu no meu caso o funcionário dela ele ao primeiro momento comigo ele se sentiu totalmente constrangido ele falou eu lhe peço perdão desculpa do que aconteceu e eu pude falar para ele coisa que a Renata Bueno proprietária do Instituto Cidadania Italiana ela não teve a humildade de falar isso para mim até hoje ela não conversou comigo e não se redimiu para que eu possa voltar a ter a confiança nela Réal 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 Réal